O conservatório estava interditado desde novembro de 2011 Durante esse tempo, suas atividades estavam paralisadas à espera do final das reformas O prédio já se encontra no estágio final da revitalização e as atividades administrativas já voltaram ao recinto Em dezembro faremos vários cursos para os professores Em janeiro, processo seletivo, retornaremos em fevereiro de 2014 para um novo ano letivo Entre os principais pontos da obra estão a instalação de duas plataformas para cadeirantes e a reforma do palco do conservatório, além da recuperação total do estacionamento e da instalação elétrica do prédio O compositor sergipano Rogério elogiou a reforma e exaltou a importância do conservatório para a musicalidade do Estado Nós somos um celeiro musical E um celeiro musical sem um conservatório é um crime Está me entendendo? Sergipe é um celeiro musical de tantas coisas, da arte, do filme, de tudo Aqui tem muita coisa boa Só falta a gente aproveitar Além da reforma do prédio, a revitalização inclui a compra de novos instrumentos musicais que estão sendo arcados em um investimento de R$ 516 mil O conservatório possui atualmente mais de 1.100 alunos matriculados em seus cursos As aulas serão retomadas a partir do próximo dia 19 Música E aí